Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quinta-feira, começa agora. Brian Bremer, o fugitivo do Ipate, que ficou famoso no mundo inteiro por postar selfies em redes sociais, se entregou à polícia nesta quarta-feira. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, Brian Bremer Quintelo, o fugitivo do Ipate, que publicou fotos durante a fuga da cadeia, foi preso nesta quarta-feira em Manaus. O presidiário se apresentou voluntariamente na unidade prisional e sorriu para a foto de registro da prisão. Bremer foi um dos 225 detentos que fugiram de cadeias da capital durante o massacre ocorrido no dia 1º de janeiro deste ano. Horas após a fuga, o preso postou uma foto no Facebook em que parecia comendo jaca na área de mata, ao lado da penitenciária. No poste, o presidiário digitou a legenda, na fuga da cadeia. Ao longo do tempo em que esteve foragido, Brian fez uma série de postagens nas redes sociais. Em uma delas, ele comemorou a vida nova e dizia ter começado a trabalhar como vendedor de chips de celular. Segundo a CEAP, Brian Bremer se apresentou no Ipate, acompanhado de um advogado. O detento foi encaminhado para a central de recebimento de triagem da CEAP e logo após conduzido de volta ao Instituto Penal. Eu volto com você. Obrigada, Bruno. Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra mulheres acusadas de tráfico de drogas na capital. E Polícia Militar faz revista no Centro de Detenção Provisória. Veja no nosso resumo de polícia. E neste momento, cerca de 150 homens da Polícia Militar fazem revista no Centro de Detenção Provisória de Manaus, na BR-174. O objetivo da ação é apreender materiais ilícitos e inibir possíveis ações de fuga. Participam da ação os grupamentos da ROCAM de policiamento especializado, choque, canil e cavalaria. Um balanço deve ser divulgado no final da operação. Policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, prenderam Thalia Evelyn da Silva e Valdirene de Souza, envolvidas com o tráfico de drogas. Thalia foi presa no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes quando tentava embarcar para Belém e Valdirene foi presa na casa dela, no São Francisco, zona sul da capital. De acordo com a polícia, as mulheres são integrantes de um grupo criminoso desarticulado em uma operação em fevereiro deste ano e tinham mandados de prisão abertos contra elas na vara especializada de uso de tráfico de entorpecentes, onde respondem pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participam em organização criminosa. Elas foram levadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino, onde irão permanecer à disposição da justiça. Em Apuí, no interior do estado, o professor do ensino fundamental de 27 anos foi preso em cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a polícia, o professor ministrava aulas de educação física, ciências, história e português. Ele abusava sexualmente das alunas na sala de aula, quando simulava que iria ensinar algo e acariciava as partes íntimas das vítimas, crianças de 8 e 9 anos. O homem foi levado ao Distrito Integrado de Polícia do município, onde foi autuado e permanece à disposição da justiça. E na tarde de ontem, a Polícia Civil apresentou uma quadrilha especializada em roubos a carros e casas aqui na capital. Eles também são suspeitos do assalto à família de um policial civil no último domingo. A quadrilha foi presa nesta quarta-feira, logo depois de um roubo a uma serralheria na Cachoeirinha. A vetora Rocam abordou um celto ali na Cidade Nova, na Unutas, próximo ao shopping, suma uma. E nesse veículo foi encontrado arma de fogo e os objetos que foram roubados nessa regra, no bairro da Cachoeirinha. Segundo a polícia, a quadrilha era especialista em assaltar casas e carros aqui na capital. Só neste mês foram pelo menos três crimes. E em todos os casos, eles faziam as pessoas como reféns, como no último domingo, na casa do Policial Civil, no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Foi um dia de domingo, aquele dia que a família está reunida, e de repente a gente foi surpreendido por essa quadrilha, que inclusive foi pegar hoje. E a gente está desde domingo atrás do carro da S10, dos objetos que foram furtados, roubados, junto com os celulares, joias, dinheiro, objetos eletrodomésticos. Apenas o carro da família de Etel foi recuperado. Os criminosos deixaram o veículo no estacionamento de um hospital no Dom Pedro e só iriam buscá-lo depois de alguns dias, para saber se nele tinha rastreador. A polícia investiga se existem outras pessoas envolvidas, porque a quadrilha também tem ligação com o tráfico de drogas. Além da questão do roubo, que eles praticavam em residência e veículos, eles também traficam drogas, né? Por isso que eles estão com esse armamento pesado aí, porque eles tomam conta de territórios, dos bairros, até que foram três locais, né? Cachoeirinha, Compensa e Bairro da Raiz. O número de crimes cometidos pelos suspeitos pode ser ainda maior. Este vídeo mostra um dos casos. Os criminosos passam dentro de um táxi, nas proximidades de uma casa, na Avenida das Torres. Um deles, com ferramentas, consegue abrir a fechadura do portão. E aí, eles entram no local. A maioria dos suspeitos que foram presos hoje tem passagem pela polícia. Um deles, o Eliton Pereira Marques, é foragido do compagem na rebelião que aconteceu em janeiro. A cobrança pela perda de comandas em vários estabelecimentos comerciais, a partir de hoje, é proibida. Isso porque uma lei estadual entrou em vigor nessa quarta-feira. A proibição de cobrar multas também vale para boletos, cartelas e cartões magnéticos que registram o consumo dos clientes em restaurantes, casas de shows, entre outros estabelecimentos. O descumprimento da lei sujeita o infrador às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Mais de 50 pessoas morreram em acidentes de trânsito aqui na capital este ano. O Manaus Trans intensificou a campanha de educação esta semana para tentar diminuir estes números. Avenida Altaz Mirim, a mais movimentada da zona leste da capital. E também aqui tem mais acidentes com mortes. Já são quatro vítimas este ano. Quem trabalha por aqui diz que é até comum os acidentes acontecerem. Todo dia aqui nessa faixa de pedestres. Como que é? Os carros não param? Muitos motocicistas vão nessa faixa, muitas vezes. Os carros não respeitam o pedestre quando vão atravessar. Por isso que tem vários acidentes aqui. E Altaz Mirim é uma das avenidas que preocupam o Manaus Trans. Várias ações são desenvolvidas. Uma delas para relembrar o acidente entre uma caçamba e um micro-ônibus que aconteceu em 2014 e matou 16 pessoas na avenida de Jauma Batista, na zona centro-sul da capital. Importante, né? Hoje em dia está precisando mesmo, mais consciência no trânsito. Mesmo assim, os números ainda preocupam. Segundo o Manaus Trans, de janeiro até agora, 52 pessoas já morreram em acidentes de trânsito. Sete mortes a mais do que o mesmo período do ano passado. E 14 desses acidentes fatais foram atropelamentos. Por isso, os pedestres ainda sentem medo na hora de atravessar as avenidas. Então é necessário fazer, de fato, uma campanha voltada para a educação do pedestre. Que o trânsito é movimento. E o movimento é a responsabilidade de todos nós. Além da avenida Altaz Mirim, outras aqui da capital também registram muitos acidentes, como a avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Brigadeiro Hilário Gurjão, na zona leste, Constantino Nery, Torquato Tapajós e General Rodrigo Otávio. É um trabalho que não pode parar. Um trabalho constante. A gente está na rua, está nas empresas, está nas escolas, orientando o trânsito. E principalmente o pedestre, que é a parte mais frágil do trânsito, tem que ser orientado. E o Instituto Municipal de Trânsito Manaus Trans divulgou o número de multas do mês de janeiro. Em apenas 30 dias foram aplicadas 7.400 multas. A maior parte delas por estacionamento irregular. E o local de maior ocorrência foi o centro da capital. Você tem dificuldades para fazer a declaração do imposto de renda? Ou está sem dinheiro para pagar um contador? Pois é, alunos de faculdades particulares aqui da capital estão auxiliando os contribuintes. O projeto surgiu há 10 anos. Aqui os estudantes fazem a declaração do imposto de renda pessoa física. Fazem parte do projeto alunos do primeiro ao oitavo período de contabilidade. São 93 ao todo. Até agora eles fizeram 77 declarações. Mas a meta é chegar a 500. Para conseguir um atendimento, basta levar uma lata de leite em pó. E ficar atento aos dias e horários. A declaração começou no dia 2 desse mês. E vai até 28 de abril. Quem perder o prazo pode cair na malha fina e pagar multa. Você pode estar pagando até 175% do valor do imposto devido se sua declaração tiver imposto a pagar. Se o débito for acima de 10 mil reais, é quando a procuradoria pode executar. Ela pode estar processando. Aí você vai pagar honorários. É bem mais danoso. Precisa declarar o imposto de renda pessoas que ganham acima de R$ 28.559,72. Quem tem rendimento isento, como poupança superior a R$ 40 mil. E aquele que possui imóvel com um valor maior de R$ 300 mil. Esse ano, só teve uma alteração na regra. Quem tem filhos de 12 anos para cima, para declarar o seu dependente, precisa que esse dependente tenha o CPF. Ano passado era 14 anos, então eu entendo que eles vêm diminuindo de dois em dois anos. E para aqueles que tiverem direito à restituição do imposto de renda, a Receita Federal deve começar a pagar a partir do dia 16 de junho. Até agora, mais de 88 mil pessoas declararam o imposto de renda. Mas o número total, aqui no Amazonas, deve ser de aproximadamente 319 mil contribuintes. E vamos falar de esporte. Ontem o Hulk fez bonito no Estádio da Colina. A equipe goleou o Grêmio de Porto Alegre e assumiu a liderança do Grupo 1 do Brasileirão com 12 pontos. Torcidas pequenas, mas animadas. O Iranduba começou ofensivo. Antes mesmo do primeiro minuto de jogo, Mayara acertou a trave do Grêmio. Aos 14 minutos, o Verdão abriu o placar com Camila, após tabelinha entre Danielena e Mayara, pelo lado esquerdo do ataque. O Iranduba só atacava e não dava chances ao tricolor gaúcho. Aos 23 minutos, logo depois da falta perto da área adversária, Jenny cobrou com perfeição, mas viu a bola morrer mais uma vez na trave. Dois minutos depois, o Grêmio reagiu, mas Rubi defendeu o chute fraco de Karina. No segundo tempo, o Hulk da Amazônia continuou com todo o gás. Logo aos 4 minutos, Danielena recebeu o passe de Jenny e ampliou o marcador. Dois a zero, Iranduba. Pouco depois, a camisa 7 ampliou em jogada parecida. Jenny novamente encontrou o atacante livre, que desviou e viu a bola carimbar na trave. Aos 19 minutos, Kellen, que tinha acabado de entrar no lugar de Glaucia, ampliou mais uma vez o placar. 3 a 0, Iranduba. E ainda cabia mais. Dez minutos depois, Jenny recebeu o passe de Camila e em belo chute da entrada da área, fez o quarto do Iranduba. A zagueira ninja do Grêmio diz que o time passa por dificuldades, mas que não falta raça e jogadoras do tricolor. Fisicamente a gente falha, faz dois meses que a gente está treinando, que a gente conseguiu juntar um patrocínio, conseguiu a ajuda do Grêmio. Então, faltar, falta treino. Agora, garra, vontade, determinação, é uma coisa que nunca vai faltar para nós. Foi mais uma goleada do Iranduba que se mantém invicto na competição e com o resultado, assume o primeiro lugar no Grupo 1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Eu creio que é esse o caminho, entendeu? A gente tem que se focar no nosso trabalho, se preparar para o que a gente vai enfrentar no domingo, entendeu? Sempre com humildade, sabendo respeitar o adversário, mas nunca abrindo mão do potencial que elas têm, e elas têm muito potencial. A torcida vem aqui para prestigiar a gente, torcer para a gente. A gente tenta dar esse presente para a torcida e, consequentemente, estamos tentando fazer um bom trabalho no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, Iranduba enfrenta o Vitória de Pernambuco, também no Estádio da Colina, aqui em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho